Olá a todos, o meu nome é Inês Rochinha e sejam muito bem-vindos ao podcast Conversas Sem Segredos, o vosso podcast no YouTube todas as terças às 21 horas. Este novo segmento vai ser um espaço seguro e divertido para falarmos tudo aquilo que vocês querem ouvir, sem rodeios nem tabus. E o nosso primeiro grande convidado aqui deste segmento, a nossa primeira cassete, vai ser nada mais nada menos do que Tomás Balbom. Uma salva de paudas. Cassete, tu disseste cassete? Sim, porque aqui os nossos segmentos são chamados as cassetes. Ah, eu sinto-me lisonjeado de estar aqui. Ah, sim, não sinto-te a claquete. Ok, isto era claquete e não cassete, não percebi a referência, mas tudo bem. Ah, então me enganaste. Exato, estou a admitir que sim. Começamos bem, acho que é assim, é mesmo esta ideia, acho que a ideia do podcast é mesmo isso, não é? É nós falarmos abertamente sobre as coisas, sem... Sem cortes, tudo muito fluido, eu acho que é a melhor parte. E também eu gosto muito desta particularidade no podcast de termos mais atenção ao que as pessoas estão a dizer e não tanto à questão visual, porque nós hoje em dia temos tanto aquela questão de estar sempre tão agarrados a um visor que eu acho que às vezes perdemos um bocadinho o tato de falar, de ouvir os outros e acho que o podcast é uma coisa que realmente ajuda-nos a trabalhar um bocadinho mais isso. Concordo plenamente e acho que cada vez mais isso vai acontecer. Espero que sim, é uma das coisas que eu sinto mesmo que até eu próprio preciso de fazer isso, portanto acho que vai ser um bom começo, começando aqui com o nosso podcast. E hoje, como eu já tinha referido, vamos falar de relacionamentos, acho que já tinha referido. Já. Já? Tinhas referido, já. E portanto, eu, já que és o meu grande convidado desta noite, queria muito perguntar-te o que é que é para ti o conceito de relacionamento e o que é que tu achas que é fundamental para que um relacionamento funcione? É assim, eu acho que a beleza de um relacionamento é tu não teres uma definição muito concreta, é tu sentires no final do dia que estás, que a pessoa com quem tu estás é uma pessoa que tu, número um, consegues confiar e que é uma pessoa que tu sabes que independentemente do que aconteça está lá para ti e que sentes uma paixão por aquela pessoa e uma atração e acho que isso também é muito importante de existir, mas acho que acima de tudo é tu sentires e acho que à medida que tu cresces também percebes disso que a paixão e tudo isso são coisas super importantes, mas que também é cada vez mais importante tu sentires que estás com uma pessoa que tu sentes que está lá para ti no quer que aconteça e que tu sentes um grau de confiança e dá vontade com essa pessoa, que tu sabes que se calhar nunca estiveste com outra pessoa e isso, eu acho que isso acaba por dizer muita coisa, não sei se tu concordas. consideras que a paixão é algo que é permanente numa relação ou que é algo que é passageiro, que se transforma depois em outro sentimento? eu muito sinceramente acho que se transforma em outro sentimento, eu acho que as pessoas pintam muito os casais como estão sempre apaixonados e é tudo aquilo que se vê nos filmes, mas eu muito sinceramente não concordo muito com isso, acho que de facto tu, seja em que período for, porque acho que isso depois também varia um bocadinho de casal para o casal, sentes aquela paixão, sentes as coisas de outra forma, se calhar, é tudo muito mais fogoso ao início, eu acho que sim, acho que isso é normal, acho que isso é perfeitamente normal e isso tem as suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens e acho que à medida que essa paixão deixa de existir ou existe de uma outra forma, tu começas também a dar valor a outras coisas e a conseguires depois também explorar a tua relação de outras formas, tu não consegues perceber, eu acho, é claro que tu ao teres aquele sentimento e ao estás apaixonado, tu sentes uma coisa muito forte por aquela pessoa, mas se calhar isso também acaba por cegar um bocadinho os teus sentimentos e acaba por depois também conseguires tomar decisões que te sentes seguro sobre elas e eu acho que isso, eu pelo menos tenho muito mais facilidade a que isso aconteça numa fase mais à frente da relação e não numa fase tão inicial. Eu senti um bocadinho isso no início da nossa relação porque tu és uma pessoa muito mais racional e eu sou muito mais emotiva e acho que essa tua racionalidade ajudou-me a perceber que às vezes o atirarmos-nos de cabeça não significa que seja a questão da paixão e do amor e que tu ames mais porque te atiras de cabeça, acho que às vezes nós mostramos um bocadinho essa questão de se a pessoa é muito fogosa ou se gosta de dizer eu ame-te, porque isso também é uma coisa que eu acho que as pessoas têm um bocadinho aquela ideia de que é preciso ter um timing perfeito para dizer eu ame-te e eu acho que isso acaba por ser muito mais fácil para uma pessoa emotiva versus uma pessoa que é mais racional como tu e eu ao início para mim foi um bocadinho assustador. porque acho que nunca tinha estado com ninguém em que eu sentisse que fosse assim tão racional ao ponto de ser tão cuidadoso com os passos que íamos dando na nossa relação, mas eu acho que isso ao fim ao cabo acabou por nos dar uma base que eu nunca tive, que eu pelo menos nunca tive numa relação, não sei se tu já alguma vez tinhas tido essa base, tinhas sentido que as coisas tinham fluido desta maneira, mas eu pelo menos nunca senti isso com outra pessoa e se calhar pelo motivo de tu seres uma pessoa que pensa muito mais nas coisas, acaba por contrabalancear a parte, a minha parte mais emocional e criar aqui um equilíbrio perfeito, eu diria. Sim, eu acho que o que tem acontecido também connosco e se calhar deve acontecer com muitos casais é que tu acabas por conseguir aprender muito com outra pessoa e com uma outra pessoa é, se calhar eu sou muito de um oposto e tu se calhar és muito do outro lado e eu acho que, com isto não quero dizer aquela coisa que se dizem dos opostos atrás, eu também não acredito muito nisso, mas acho que tu acabas por aprender um bocadinho com outra pessoa a ter uma postura um bocadinho mais central e não tão de extremos e acho que é isso que tem acontecido, eu se calhar sou uma pessoa que traz um bocadinho mais de racionalidade e se às vezes é bom, às vezes é mau também. Claro que sim, tal como a minha parte mais emotiva se calhar é muito boa em algumas alturas e em outras é péssima e eu acho que não quero chamar a nossa relação de perfeita, porque eu acho que não existem relações perfeitas, na minha opinião, acho que é uma constante aprendizagem de estar numa relação, é saber ceder em certos pontos, É discutir quando é preciso discutir. Exatamente, é discutir quando é preciso discutir, é preciso falar de coisas importantes ou de coisas menos importantes e acima de tudo ganhar a vontade com a pessoa e aprender a respeitar a pessoa e a confiar nela. Eu acho, assim, a coisa que é mais importante para mim é mesmo a confiança. A confiança e o respeito. Acho que são, assim, os dois elementos mais importantes para mim numa relação. Quais é que são, assim, para ti os dois mais importantes? Eu acho que é isso, a confiança e o respeito. Estava a faltar um bocadinho o termo, mas acaba por tocar um bocadinho na confiança o facto de teres uma pessoa que tu sentes que é um confidente, uma confidente. Que é legal. Tu sentes mesmo, sim, à vontade para falar de qualquer coisa com a pessoa, estás à vontade para ter qualquer tipo de atitude com a pessoa, seres a tua versão mais crua, Tu conseguires ser isso com outra pessoa é algo que às vezes demora anos a conseguires e tens que dar muito valor quando isso acontece, porque de facto não é fácil. Mas até chegares lá, e eu acho que isso também é uma aprendizagem, tens de passar por muita coisa e acho que nós estamos a passar por isso, todos os casais passam por isso. Tens que discutir, tens que viver várias coisas, tens que acelerar as coisas quando têm que ser aceleradas, tens que parar as coisas quando têm que parar. E tanto as experiências boas como as experiências más fazem parte da relação e eu acho que isso também ajuda a construir um bocadinho o percurso da relação em si. E uma coisa que eu acho que nunca te perguntei assim diretamente e que acho interessante de responder, porque agora também isso vem-me à cabeça e eu acho que era giro, É questão de, tu achas que para tu seres namorado de alguém ou para namorares com alguém, essa pessoa também tem que ser o teu melhor amigo? Eu acho que sim, eu acho que sim, por acaso, eu acho que, não sei, eu acho que isto também não é, isto se calhar não é rocket science, mas eu acho que não há bem uma resposta certa ou errada, mas eu acho que tem que ser o teu melhor amigo, porque eu acabo por, tu acabas por viver tanto com essa pessoa, que se tu não te sentes que aquela pessoa é a pessoa com quem tu estás mais à vontade para partilhar o que quer que seja, então nem sei, não sei quem será essa pessoa, sinceramente, porque, ok, que os teus amigos sabem muita coisa sobre ti e isso é importante e acho que os amigos continuam, apesar das relações e acho que isso também é uma coisa importante para falarmos. Sim, isso também é uma coisa super importante, é só porque tu namoras não significa que os teus amigos, exatamente. Mas ainda tocando um bocadinho nesse ponto, eu acho que pessoalmente, eu acho que tu és a minha melhor amiga, eu acho que sim, e isso acontece naturalmente. Sim, eu acho que é uma coisa que tu vais mesmo construindo e eu acho que já estamos a repetir demasiado com o eu acho, mas é a forma de fluir a conversa e pedimos desde já desculpa se estamos a repetir muito a palavra, eu acho, as duas palavras aliás, mas realmente as coisas vão fluindo e nós às vezes nem pensamos muito nas repetições que estamos a fazer, mas sem dúvida concordo com aquilo que tu dizes e acaba por ser mesmo uma coisa que tu vais construindo ao longo do tempo e que tu vais te apercebendo. Claro que nós com uma semana de namoro, nunca diria que tu eras o meu melhor amigo nessa altura, mas depois passado, o quê? 3 anos? Nós somos péssimos, porque nós não sabemos bem ao certo quando é que começámos a namorar, nós somos este tipo de casal que não liga muito a datas e a coisas, o que importa é estarmos juntos e sermos felizes independentemente de que data seja, mas nós não ligamos muito a estas coisas, portanto, desculpem pessoal, mas acho que é 3 anos. É 2 anos e meio, não foi em novembro? Sim, foi mais ou menos em novembro, porque já agora vou aproveitar para contar esta história porque eu acho que é uma das coisas mais bonitas na nossa relação, mas eu e o Tomás começámos a namorar um bocadinho à distância e nós conhecemos-nos aqui em Portugal e tudo mais, começámos a falar um com o outro como amigos e depois, entretanto, a coisa foi fluindo e o Tomás ia de Erasmus para Macau e, portanto, ele teve 6 meses fora e, em novembro, ele tinha ido em agosto e, em novembro, oficialmente, por carta, mandou-me uma carta e pediu o meu namoro nessa carta. Portanto, eu, se calhar, devia ter olhado para a data da carta para perceber qual é que tinha sido a dia oficial. Eu também acho que sim. Mas é uma coisa que eu acho imensa piada no nosso relacionamento foi também como é que as coisas avançaram e fluíram, porque nós tivemos a experiência também de ter uma relação à distância e acho que isso também nos deu uma estrutura e uma sustentabilidade na nossa relação muito importante, porque aprendeu, ensinou-nos, aliás, a cultivar muito a questão do respeito e de sentirmos que podíamos confiar um no outro, porque a questão da distância, por vezes, pode ser um excelente desafio para vocês perceberem realmente se a pessoa está disposta a estar no mesmo patamar que vocês, está no mesmo nível de relação que vocês querem estar. e sem dúvida que a questão de nós estarmos sistematicamente a falar um com o outro e termos aquele cuidado de que, porque ainda era uma diferença horária gigante, era tipo oito, nove horas. Sete, oito horas. Sete, oito horas. E havia o cuidado de eu às vezes estar-me à uma da manhã para poder falar com o Tomás às seis da manhã de lá e, portanto, existia realmente um esforço e era notório que havia um esforço tanto do meu lado como do Tomás e acho que isso é uma coisa que é extremamente importante para quem está à distância, é existir este esforço, é existir este nível de preocupação em compensar o facto da pessoa não estar presente e acho que foi uma das coisas que eu senti mesmo que mudou um bocadinho também a estrutura da nossa relação, deu-me muito mais confiança e muito mais respeito também pelo Tomás dele ter esta atitude para comigo, eu senti mesmo que nessa altura foi uma altura muito agridoce porque estava triste, obviamente, dele estar fora mas, por outro lado, mostrou-me um Tomás diferente e mostrou-me que a postura do Tomás, independentemente de estar longe ou de estar perto, não ia mudar, que ele ia continuar a ter o mesmo nível de atenção que tem comigo até mesmo tanto presente ou não e acho que isso é muito importante. Sim, e isso aconteceu numa altura muito recente da relação. Exato, eu acho que isso ainda é um dos maiores testes que tu podes ter, é mesmo no início de uma relação, nos primeiros seis meses praticamente da relação, estarmos à distância e existir esse cuidado e é realmente uma prova de fogo, na minha opinião foi... Sim, basicamente fez com que a relação tivesse que crescer muito rapidamente e eu acho que depois, quando eu voltei, acho que tivemos, se calhar, até fazer um step back, nunca tínhamos sido namorados fisicamente sem isso. Para vocês terem a noção, nós nunca tínhamos ido ao cinema juntos, coisas básicas, nós não tínhamos tido a oportunidade de fazer porque nós começámos a nos envolver aqui em Portugal durante duas, duas, três semanas antes do Tomás ir embora e portanto houve pequenas coisas que são tão básicas num casal normalmente que nós não tivemos a oportunidade de executar. Portanto, foi um recomeçar quando tu voltaste sem devida. Sim, sim, sim. E já agora, aproveito para te perguntar, qual é que foi a sensação de quando voltaste, visto que nós tínhamos estado pouco tempo fisicamente juntos, o que é que tu sentiste quando beviste pela primeira vez? Foi uma, acho que foi para os dois uma altura um bocadinho estranha. Eu lembro-me que me senti super ao corpo, tipo, senti que foi provavelmente um dos momentos mais constrangedores. Não é bem o constrangedores a palavra que eu quero utilizar, mas é estranho, foi simplesmente estranho. É que tu sentias quase que partilhaste quase tudo com aquela pessoa, mas que passaste um pouco tempo fisicamente com ela que depois não sabes como é que transportas isso para o físico, não é? Eu lembro-me que... E nós sofremos um bocado com isso no início, nós. Sim, sim, sim. Eu lembro-me perfeitamente que estava a chover, penso, e eu estava de guarda-chuva, de bom, estava de guarda-chuva, e nós chegámos ao pé um do outro e foi daquele jeito, será que o abraço, será que lhe deu um beijo, será que... Porque foi tão... Sim, foi claramente assim. Foi tão estranho ele estar ali à minha frente, primeiro de tudo. Eu acho que foi aquele choque de, ok, é de verdade, este relacionamento é de verdade. Mas também a questão de, lá está, nós não sabermos fisicamente comportarmos-nos ainda porque ainda não tínhamos tido esse tato. E agora, agora vou aproveitar para fazer umas questõezinhas, que vou recolher aqui umas questões que nos fizeram no Instagram, porque acho também importante dar-vos espaço a vocês que nos estão a ouvir para fazer aqui umas perguntas ao Tomás. E a primeira pergunta que eu vou fazer é da m.araús2, que pergunta... Olá Rocha, o que te levou a não ires viver com o Tomás? Pensas realizar isso brevemente? Gosto muito de ti, beijinhos e novos. Beijinhos e eu vou agora passar um bocadinho a bola de fogo ao Tomás, porque isto foi uma decisão que, obviamente, foi tomada pelos dois, mas acho que o Tomás também deve entrar aqui um bocadinho na resposta e, portanto, tome-me, correto. Eu acho que cada casal tem o seu timing e o seu ritmo e esse ritmo é influenciado por muita coisa, isto é, ele não é só influenciado pelo estado da relação ou pelo quão madura a relação já é, mas é também influenciado pelo contexto da pessoa, se está a trabalhar, se ainda está a estudar, o contexto familiar da pessoa. Há imensa coisa onde a pessoa trabalha, onde estuda, faz... Há imensas variáveis à nossa volta que nem sempre nos permitem, por mais que nós, se calhar, gostássemos de viver juntos neste momento, existem variáveis que, se calhar, ainda não são... Há imensas variáveis que ainda não nos permitem fazer isso e porque, se calhar, nós ainda também não sentimos que é o tempo correto e, com isto, não significa que nós gostemos mais ou menos um do outro e acho que esta experiência até de nós estarmos a viver... de nós estarmos a viver já já juntos porque, assim, praticamente, vamos admitir, Tomi, tu passas muito tempo aqui e, pronto, lá está. Acaba por ser um bocadinho um termo técnico. Ah, e tal, eles estão a viver juntos porque, na verdade, para mim, tu já vives comigo. É uma realidade, tu passas muito tempo aqui e o que nós sentimos é que ainda não houve condições favoráveis para que isso ainda se desse a 100% e tem sido um processo muito enriquecedor, tanto para mim como para o Tomás, penso, porque nos deu uma abertura também para perceber os limites da nossa relação. E há coisas em que, muitas das vezes, acontecem casais, terminarem relacionamentos ou até mesmo ficarem com a relação, assim, por um fio quando vão morar juntos porque as coisas mudam por completo, pessoal. É ritmos, é manias, é pequenas coisas que fazem realmente, às vezes, haver atritos e discussões e, às vezes, até um bocadinho sem nexo. E eu acho que esta questão de nós não vivermos já juntos ou desta adaptação que nós estamos a fazer aos poucos e poucos, o Tomás vai ficando cada vez mais vezes cá, ou a questão de, lá está, uma pessoa chateia-se uma com a outra, ok, falamos amanhã e está tudo ok. Não vivemos 24x7 no mesmo espaço ainda e estamos-nos a adaptar aos poucos e poucos a isso. E isso é uma coisa muito boa porque nos dá espaço e abertura também para respirar nestas situações que, às vezes, são um bocado mais complicadas de lidar e que nós próprios ainda não sabemos lidar com algumas delas. É um ritmo de aprendizagem e uma questão que acaba por ser tão final, eu acho, tu dizeres eu vou viver contigo. Sim, é uma decisão que é um bocadinho, eu não diria estranho, mas é uma decisão que, se tu tomas essa decisão, a ideia é que não voltes atrás com ela nunca. E, portanto, eu acho que, a Inês já respondeu um bocadinho a isso, mas eu acho que é importante deixar claro que não é uma questão de nós estarmos a refletir se isto faz sentido ou não. Na nossa cabeça isso faz sentido. A questão é que é preciso existirem estas variáveis e é preciso que várias coisas à nossa volta permitam isso. E nesta fase nós achamos que ainda não permitem, que brevemente vão permitir, mas que nesta fase ainda não permitem. O que não deixa de permitir que nós não estejamos cada vez mais tempo juntos. E eu acho que o que a Inês disse na prática é a verdade, que nós, na prática, já praticamente vivemos juntos, no sentido em que eu cada vez passo mais tempo com a Inês, aqui em casa, e isso, na prática... E com a maçã, sim. Exatamente. Com a nossa filha peluda. Eu acho que isso já não é... o tema nunca foi se de querer ou não querer, é quando é que é a altura certa, e nós somos uns felizardos, no sentido em que estamos a aprender, antes de entrarmos a 100% nisto, basicamente esta percentagem está a aumentar, se calhar, todos os meses. E isso é muito bom, porque faz com que tu depois vás entrando lentamente no ritmo e não precises de, de repente, ser um choque. E, portanto, eu acho que até mesmo nesse aspecto, eu, se calhar, estou a ser um bocadinho mais a pessoa que está a fazer este papel, mas acho que as coisas estão a correr muito bem, e acho que isso... Eu lembro-me, eu lembro-me ao início, que fiquei... Quando nós tivemos esta conversa de decidir se íamos viver juntos ou não, o Tomás ainda estava a estudar, o Tomás estava a trabalhar há pouquíssimo tempo, e aí não fazia mesmo sentido nenhum, porque o Tomás nem sequer se sentia preparado, físico e economicamente, para dar um salto tão grande, e muitas das vezes eu acho que as pessoas esquecem-se um bocadinho disso, é que uma pessoa também ir viver e depois não ter condições para viver com, é mais complicado. E não é pela questão monetária, não é por entrarmos aí por essa questão mais financeira, é mesmo pela questão da pessoa se sentir preparada, e o Tomás acaba por ter 22 anos. Eu sou mais velha que o Tomás 3 anos, eu tenho 25, o Tomás tem 22, e, portanto, tal como eu tive o meu próprio ritmo, tal como eu tive a coisa de querer sair de casa aos meus 25 anos, eu se calhar com 22 anos ainda não tinha essa vontade, e, portanto, eu também tenho que respeitar um bocadinho o papel do Tomás neste sentido, em que ele tem apenas 22 anos, e que ele também tem o seu próprio ritmo, tal como eu tive o poder de decisão de me mudar com 25 anos, ele também tem o poder de decisão de dizer não, eu tenho 22 anos, ainda não me sinto preparado para dar este pulo, e ninguém tem de se sentir ofendido com isso, porque trata-se de timings. Nós, por 3 anos de diferença, já faz alguma diferença em certas situações, porque eu, por exemplo, comecei a trabalhar muito mais cheio do que o Tomás, porque, obviamente, quando eu tinha, eu comecei a trabalhar com a idade do Tomás, com 22, e, portanto, o meu ritmo é completamente diferente, eu já trabalho há 3 anos, se a minha matemática não me engano, e não é muito boa, eu já trabalho há 3 anos, e, portanto, é completamente diferente, eu sentir que já estou preparada para ir viver, e para sustentar uma casa, e tudo mais, e o Tomás ainda mal tinha começado a entrar no mercado de trabalho, ainda nem sequer tinha acabado o seu mestrado, e, portanto, ainda nem se sentia preparado para dar esse pulo, e eu acho que é completamente legítimo, e, às vezes, o mal das pessoas quererem apressar tudo, e de, ai, tal, mas tu não me amas porque não queres ir viver comigo, eu acho que isso, às vezes, é que estragam um bocadinho as relações, porque há tanta aquela pressão que a pessoa acaba por perder completamente a vontade de querer ir, porque parece que existe um duvidar de sentimentos, e também um bocadinho falta de respeito pelo timing da outra pessoa, e eu acho que... Quando, muitas vezes, é essa pessoa é a que está a ser mais pressionada. Exatamente, exatamente. Muitas vezes é o que acontece, eu acho que... Eu próprio sinto isso e acho que é normal, porque tu acabas por ter um trade-off, e essa pressão existe, e é uma pressão que até um ponto é saudável, mas, se de um lado, se alguém puxa a corda muito de um lado, é normal que isto depois deixe... Sim, do género, ou vens viver comigo, ou nunca mais quer dar a frente. Exatamente, exatamente. E, portanto, eu acho que nós conseguimos responder à pergunta, mas eu acho que, de uma forma geral, estamos muito contentes com como as coisas têm corrido, e acho que isto só nos deixa mais confiantes de que, quando isso acontecer, que, eu acho que, digamos, na prática já acontece, mas, quando isso oficialmente acontecer, não vai ser uma transição, vai ser... Vai ser... Quase uma coisa natural. Vai ser super natural. Vai ser o género, Inês, hoje trouxe as malas todas. Vou pôr as coisas dentro do roubeiro e vais cá com menos espaço. Exatamente. Acho que vai ser um bocadinho isso, sinceramente. Porque as covas dentro já estão as duas lá. Exatamente. Portanto, eu acho que é aquela questão de ser casado ou ser junto, é exatamente a mesma coisa, é uma questão de um papelito, ou de dizer, olha, amigo, está aqui. Exato. Eu acho que acaba por ser uma... É uma burocracia, uma coiseta. É só para dizer que sim. Portanto, nós estamos super confortáveis com a situação e sentimos que não é isso todo que está a penalizar aquilo que somos. Pelo contrário, eu acho que nos está a fazer crescer imenso e adaptar um ao outro, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, é aprender a respeitar timings. E lá está. Respeito e... Respeito. Que branca, não. Eu ia dizer respeito... E... E... Não, não. Era respeito e sinceridade, lealdade, whatever. Pronto, esquece. Eu estava a tentar fazer uma coisa bonita aqui, mas não resultou. Por isso é que eu repeti respeito, para cortar a cena. Última pergunta é da Cátia Silva 2002 e ela pergunta Tu e eu, com uma vida tão ocupada, como arranjam tempo para vocês e como lidam com as situações dos ciúmes? Acontece frequentemente? Beijinhos, adoro. Beijinhos, Cátia. Beijinhos, Cátia. Eu vou começar por dizer que é raro. Eu acho que é raro nós termos... Sentimos ciúmes. Assim, uma coisa ao ponto de discutirmos. Sim, eu acho que não. Acho que nunca aconteceu, honestamente. Porque lá está. Nós confiamos muito no outro. Era isso que eu queria, respeito e confiança. Nós confiamos muito no outro mesmo. Acho que nunca houve assim, sequer uma coisa... E lá está, mais uma vez, ter ciúmes ou deixar de os ter não significa que se goste menos ou mais. Simplesmente existe um nível de confiança em que eu sei perfeitamente que se uma rapariga estiver a atirar o Tomás, ele vai ser o primeiro a dizer-me. E vice-versa, acho eu. Sim, completamente. É verdade. É verdade? Sim, claro. Estou-te a olhar nos olhos, é verdade? Não, eu acho que... Tu estavas a falar e eu estava a pensar que de facto tu chegas a um nível de confiança tal que isso nem sequer está na tua cabeça. Isso já nem faz parte. Nem sequer está na tua cabeça. Parece tão surreal que é algo que tu nem sequer tens na cabeça e portanto isso nem sequer surge. Eu acho que nunca... Honestamente, já senti aquelas coisas tipo, ah é, estás a falar? Ah, o que é que é essa rapariga no Instagram? Pai, essas coisas assim na brincadeira. Mas nunca houve uma situação em que eu sentisse que o Tomás também me colocasse numa posição em que eu ficasse ao ponto de me chatear com ele ou dizer, olha lá, mas andas metido com quem agora? Nunca houve essa situação, entendem? Acho que isso também tem muito a ver com a questão do nosso relacionamento e de nós nem sequer nos pormos a jeito, entre aspas, que isso aconteça. Nós somos muito transparentes um com o outro. Exato. Portanto, acho que nunca aconteceu uma coisa do ponto de termos muitas discussões, que também é uma coisa que não acontece muito frequentemente na nossa relação, nós somos super tranquilos. Até mesmo coisas pequeninas que às vezes estou a ralhar com o Tomás ou a dizer, Tomás, não sei o que, e o Tomás manda uma piada e toda a gente se ri e fica tudo bem e vice-versa. Acho que nós sabemos lidar muito bem com essas questões e normalmente são coisas pequeninas. Sim, até agora não... Do género deixar o tampo da Sanita para cima. Aquelas burocracias. Sejam todas assim. E pela questão de arranjarem tempo para vocês, como é que nós gerimos um bocadinho isso? Eu acho que é algo que muito sinceramente nós... Aprendemos a gerir. Aprendemos a gerir, mas acho que ainda não... Acho que é mais complicado. Acho que cada vez é mais fácil para nós, mas acho que é uma constante aprendizagem e vai sempre acontecer. Eu acho que nós próprios, se calhar ainda não sabemos bem como é que fazemos essa gestão. Mas tem dado a correr bem, eu acho. Sim, acho que tem dado a correr bem. Acho que ainda pode melhorar de ambas as partes, por isso é que estava a dizer desta forma. Mas acho que tens de ter uma disciplina enquanto casal muito grande de tentar separar o trabalho do que é a tua vida pessoal. E isso às vezes é difícil. Eu muitas vezes sou uma pessoa que, como gosto muito do meu trabalho, falo muito do meu trabalho. A Inês também. E, portanto, isso acaba por... É muito bom, mas depois também acaba por trazer sempre o mesmo tópico. Sim, acaba por ser um bocadinho tóxico. E isso pode ser tóxico, exato. Portanto, acho que é uma aprendizagem e nunca vais conseguir dominar isso. Ou é tentar fazer com que isso não seja tão presente. Ou não seja tão presente, portanto. Eu penso que, assim, a pior altura em que nós não soubemos lidar muito bem com o tempo era numa fase em que estávamos completamente opostos. Em que eu já estava a trabalhar e o Tomás ainda estava a estudar. E, portanto, havia a questão de, aos fins de semana, eu estar desejosa de ter tempo livre para estar com ele e de fazermos coisas fixas e o Tomás ter que estudar. Portanto, acho que esse foi, provavelmente, o momento mais chato relativamente a tempo e a timing. Todas as agendas, digamos assim, ao nosso trabalho estavam completamente trocadas e isso não permitia... Se bem que, na altura, como eu ainda trabalhava numa empresa e estava ao mesmo tempo com o YouTube, eu quase praticamente não tinha fim de semanas. Portanto, eu também tinha sempre muita coisa para fazer. E como nós somos um bocadinho workaholics, nós gostamos muito de trabalhar e gostamos muito aquilo que fazemos, por vezes acabava por nos inundar um bocadinho. Quando o Tomás, por exemplo, precisava muito estudar, eu inundava-me um bocadinho no YouTube ou fazia vídeos ou qualquer coisa. E, portanto, não havia também tanto aquela coisa de, a sério que não estás comigo e tudo mais, porque lá está, nós percebíamos que tinha tudo a ver com uma questão de trabalho. Eu também tinha sempre muita coisa para fazer, o Tomás também tinha sempre muita coisa para fazer. Nós tentávamos conciliar as coisas da melhor maneira, mas nunca senti que houvesse cobrança. Ou que cobrança no sentido de, ah, não estás comigo, porque estás a trabalhar... Acho que sempre houve muita flexibilidade e compreensão. E não estou a dizer isto para pintar bonito, estou mesmo a dizer a verdade. Acho que nisso nós respeitamos muito a ética de trabalho, tanto de um como de outro. Sinto que houve uma fase que, se calhar, eu estava tão entepida de coisas que houve um ponto em que eu estava a viver muito o YouTube, ao ponto de estar fim de semana com o Tomás. E a primeira coisa que eu lhe pedir é, Tomás, por favor, precisamos produzir conteúdo, preciso da tua ajuda. E a partir do momento que eu comecei a pensar realmente nesta questão de trabalhar enquanto criadora de conteúdos apenas e fazer outras coisas para além disto, mas projetos pessoais, acho que me ajudou bastante, porque consigo organizar muito melhor o tempo. Chegou o fim de semana, nós conseguimos estar os dois tranquilamente, enquanto casal, enquanto casal normal. Eu também acho que isso foi essencial. E isso foi mesmo muito essencial. E eu acho que, às vezes, não há essa consciência, porque ainda não é uma profissão que seja muito assumida e que muita gente conheça. Esta questão do criador de conteúdos, de influência de dor, toda esta coisa do digital, acho que ainda é um bocadinho desconhecido e as pessoas ainda não têm muita noção do trabalho e das horas que é preciso dedicar. E, portanto, realmente houve uma altura em que eu senti que estava a pôr um bocadinho a nossa relação em check, porque estava a viver demasiado essa questão, porque tinha tanta coisa para fazer que, assim que tinha uma alfada de ar, a primeira coisa que eu dizia era Tomás, tens de me ajudar com qualquer coisa. Portanto, acabava por ser um bocadinho tóxico para a nossa relação nesse sentido. É verdade. Eu acho que foi, assim, uma das coisas mais chatas durante o percurso. Foi uma batalha que fomos tendo ao longo dos tempos, nessa fase. E vai sempre existir, com relevâncias de dimensões diferentes, mas vai sempre existir. Sim, porque é muito difícil. A minha profissão acaba por ser um bocado 24x7. Eu estou em qualquer lado, estamos num lugar de ir de férias, mas tira-me uma fotografia, vamos fazer uma fotografia e ir para o Instagram. Portanto, há sempre... Porque as minhas plataformas acabam por ser também a minha forma de me projetar e de mostrar o meu trabalho e, obviamente, que também quer estar presente e partilhar coisas com vocês. E, portanto, acaba por haver aqui, se calhar, uma mistura Há uma linha muito tenue entre o trabalho e a vida pessoal. E, apesar de tentar ao máximo conciliar as duas coisas e não passar essa linha, por vezes acontece. Transborda um bocadinho. Sim, isso é normal. Basta pensares que, num trabalho normal como é o meu, eu saio de casa, vou para um escritório, saio do escritório e acabo o meu trabalho. No teu caso é um caso um bocadinho diferente. A tua casa ou, no limite, todos os sítios no mundo são o teu trabalho, ou podem ser o teu trabalho. É uma vantagem, mas acaba por ser uma desvantagem porque nunca desligas. Sim, tens que ter essa disciplina. Acho que tu ainda não a tens, tens um bocadinho, mas acho que ainda precisas de desenvolver muito essa disciplina. Sim, e, no entanto, tenho a afirmar que acho que temos feito progressos. Sim, completamente. Muitos, completamente. E acho que esta questão de ter mais tempo agora para me dedicar completamente aos projetos e à questão da criação de conteúdos, acho que foi muito importante. Foi focará-lo, completamente. Foi uma mudança radical. Acho que ajudou mesmo muito, não só a nível social, com as outras pessoas, mas também na nossa relação foi um ponto que realmente nos favoreceu imenso e que nos ajudou também a superar algumas coisas que ficavam sempre à queima. Porque lá está, eu não tinha tempo para estar a 100% com o Tomás e agora tenho, se for preciso, ficamos sábado no sofá a ver Netflix o dia inteiro. E não tem mal, não tem mal. Exato. E não temos mais nada para fazer, ou nenhuma obrigação. Já agora, Tomás, confesso às pessoas, o que é que nós temos a andar a ver no Netflix se estamos viciados? Na Casa de Papel. Já agora, by the way, no Netflix ainda não está disponível todos os episódios. Portanto, vocês pesquisem, cavem, porque nós já vimos a final do Na Casa de Papel. E está muito fixo. Está top. Eu fiquei de boca aberta. Está mesmo muito, muito bom. Bem, e estamos agora a chegar mesmo ao finalzinho do nosso podcast. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aqui da participação do Tom. E não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não. Queria só acrescentar que foi muito bom. Acho que isto é muito bom. Não só espero que para as pessoas que estejam a ouvir e que estejam a gostar e deixem o vosso feedback da maneira que puderem. Sim, claro, por favor. Deixem o vosso feedback. Para a Inês saber como é que nós podemos também melhorar este formato. Mas acho que mesmo para nós foi bom. Sim, isto também acaba por ser toda uma experiência. É a primeira vez, é oficialmente, a primeira que acerta o podcast que vai assistir às vezes. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Dentro do seu escritório. Mas pronto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês não tenham dado conta, eu criei uma conta de Instagram, que é o Conversas Sem Segredos, onde será um espaço totalmente dedicado a vocês, em que eu vou-vos pedir, obviamente, que vocês deixem o vosso feedback, sugestões de convidados, quais as perguntas que vocês gostariam ou os próximos tópicos que gostariam que fossem falados aqui neste podcast, porque assim vocês também me ajudam a perceber o que é que vocês querem ouvir, quais é que são as vossas questões. Mas podem enviar DMs para, sejam tópicos assim mais sensíveis, que querem que sejam falados aqui. Sintam-se à vontade. É um espaço totalmente vosso. E eu vou deixando também algumas coisas inspiracionais lá todos os dias. Umas frases, umas coisas para vos puxar para cima e para vos fazer pensar também um bocadinho, que eu acho que é extremamente importante. E espero que vocês tenham gostado muito, mas muito deste podcast. Ele também estará disponível em SoundCloud, para vocês poderem fazer o download, se quiserem ouvir em qualquer parte do vosso dia, ou seja no autocarro, seja no vosso telemóvel, seja no vosso PC, em todo o lado. E assim não têm de estar a gastar dados. Vejam só o quanto eu sou fixo. Mas pronto, só mais uma vez, espero que vocês tenham gostado aqui da participação do Tomás, que tenham gostado deste primeiro episódio do podcast. Obviamente, nos comentários, deixem também as vossas opiniões, o que é que vocês acharam. Deixem algum amor também ao Tomás. E subscrevam ao canal se ainda não o fizeram, já sabem, todas as terças às 21 horas, temos aqui conversas sem segredos. E preparem-se, porque vêm bons convidados. E eu já sei alguns. Tchau pessoal, beijinhos, boa noite.